Não é maconha, tá? Faliu, né? Caramba. Meu pai faliu. Hoje meu pai tá doente, né? Tá debilitado, tá internado numa clínica, tudo. E quando meu pai faliu, eu falei, agora eu vou ter que ir pra correria da vilha, né? A gente fez assim, né? A gente saiu de um apartamento que era no Morumbi, que era ótimo. Depois a gente foi pra uma... Pra Alphaville, ainda era muito legal. E de repente a gente foi parar na casa da minha avó de favor. Caramba. E aí... Por que que faliu? Foi a situação econômica? Meu pai também tem esse fator. E meu pai, ele se perdeu no meio do caminho. Ele, assim, perdeu dinheiro em jogo, né? Por isso que eu falo de mentalidade. Isso nunca me afetou. Pelo contrário, eu sou ao contrário do meu pai. Eu não tenho nenhum vício, nada. Mas a mentalidade do investidor é muito importante. Porque ele tem que entender que dinheiro, você tem que servir as pessoas e não o dinheiro. Entendeu? E aí que o meu pai começou a se perder, né? Se perdeu no meio, tipo, de jogo, de bebida, né? Bebia muito e tal. Se perdeu. Faliu. E aí a gente falou, não. Agora eu e meu irmão e minha irmã, a gente falou, a gente veio pra correria. A gente chegou a um ponto na nossa casa que, assim, só tinha sal na geladeira. Caramba. A gente tava lá, nossa casa... Não que seja... Eu não tô aqui pra... Não, é mais a diferença, né? Mais a diferença do que aconteceu. E isso, pra mim, teve um lado ruim, lógico. Mas teve um lado muito bom, Vilela. Porque foi ali que eu aprendi a construir meus desafios. E vencer e falar, pô, vou ter que... Aí eu fui trabalhar com... Eu trabalhei como panfleteira. Meu irmão tinha arrumado um emprego na Microlins, na época. Era uma empresa de informática e tal. E aí meu irmão falou, ó... De telemarketing, ele falou, ó... Tem um trabalho de panfleteira. Você quer? Eu falei, quero. Pô, demorou, né? Eu falei, eu quero trabalhar. E aí eu ia todo dia, meu. Chovia, sol. Assim, a realidade de muitos que estão aqui, de muitos brasileiros, né? Pega trem, pega metrô, pega tudo. E, pô, essas pessoas tem que... A gente tem que aplaudir. Porque é difícil acordar às 5 da manhã, chegar às 8 da noite, trabalhar e fazer tudo, né? O brasileiro tem muito disso nele, né? No sangue. E aí eu comecei a trabalhar. Fiquei um tempo lá e um dia eu fui falar com uma mulher. Falei, ó, quero te apresentar e tal. Ela pegou e me deu uma pranchetada na cara. E eu me senti muito humilhada. Caramba. Porque eu jamais faria isso com alguém. Jamais, assim. E aí eu peguei e comecei a chorar. E subi, falei com meu irmão, falei, pô, aconteceu isso e tal. E dali eu falei, bom, vou mudar. Vou pra outra coisa. Aí eu peguei e fui fazer educação física. Fiz educação física. Comecei a trabalhar como estagiária de várias academias. Inclusive lá em Cotia. Ó. Onde o Mandíbula mora. Trabalhei em várias academias e tal. E aí em um determinado momento eu comecei a trabalhar em academia e shopping. Eu estudava à tarde. Tá. Na Unibank, em Osasco, né? Estudava à tarde. De manhã eu ia pra academia, dava algumas aulas. E à noite eu ia pro shopping. Ou invertido, né? E aí eu comecei a fazer um dinheiro. E eu tinha que fazer escolhas. Por exemplo, eu gostava muito de comer lanche, né? E eu não podia fazer tudo. Porque eu tinha que pegar minha passagem. Eu tinha que comer lanche também. Então eu escolhia. E nessa... E aí nessa cena toda eu aprendi a controlar meus gastos. A entender o valor do dinheiro, né? Eu sempre tive uma base familiar. Que é muito importante. Embora meu pai, né? Eu perdoei meu pai. Meu pai é uma pessoa que eu amo tudo. Mas ele me ensinou muito também. Era um cara fora da curva. E aí eu comecei... Aí um dia eu comecei a fazer eventos de luta. E aí eu virei Ring Girl. Ah, tá. Assim... E eu era conhecidinha, assim, no negócio. Eu gostava, tal. E eu ia em todos os eventos. Tipo, não tem? Vamos, tal. E aí o Marcos Mion... Eu saí numa revista. Isso dava uma grana ou não? Dava uma grana legal. Porque é o seguinte. Quando você vive uma vida... Ah, você recebe um dinheirinho ali. Eu falo isso pra todo mundo, tá? Tudo bem. O problema é que quando você começa a subir a sua vida... Seu status, né? Você tem que equilibrar a tua mente. Porque é nessa subida que muita gente se perde. Você tem que viver um degrau abaixo. Eu sempre falo isso. Porque você começa a gastar muito... Você começa a achar que você tá ganhando muito e que você pode gastar tudo. E aí você se perdeu. É. Entendeu? Aí eu sempre tive muito isso em mente. Porque eu sou uma pessoa tranquila, Vila. Eu saio de pijamão na rua. Tipo assim, outro dia um menino me mandou no Instagram. Pô, era você que tava na padaria de pijama e pantufla? E era. Era. E era eu mesmo. Então eu nunca fui ligada com esse lance de luxo, de ah, tal, de não sei o que. Não, eu sempre fui de boa. Mão de vaca também. Eu tenho minhas coisas. Muito. Eu sempre fui. Eu sou muito mão de vaca. Eu sempre fui. Isso daí... Minha mulher me enche o saco. Eu não consigo não ser mão de vaca. Sabe, chegar num cinema aí. Putz, tá muito caro. Às vezes eu vou no supermercado antes, compra uma coisinha pra comer no cinema. Pra não gastar quarenta pau numa pipoca e não sei o que. Às vezes, não, vamos pegar um refrigerante de latinha lá, pegar um docinho, você gasta dez reais, sabe? Não, é. Eu sempre fui assim, que nem eu fui com meus amigos um dia no... Aí eu já conto a história do Jalinco ali na TV. Eu fui com meus amigos um dia num restaurante, no Jockey, e eu sou assim. Meu irmão é pior. Meu irmão também trabalha com finanças. Ele é pior que eu. Aí eu falei, gente, eu quero uma água e tal. E sempre eles colocam qual água? A mais cara na mesa. É. É sempre. Só que, meu, sempre tem a mais barata. E são detalhes que fazem muita diferença. Muita pra vida do brasileiro, sabe? Três reais aqui, dez reais ali, quatro reais... É, você vai somando. É cartão de crédito, o pessoal acha que às vezes é... Como é que fala? É salário extra, né? Você vai pegando o Uber e depois daqui a pouco você fala, ah, cada Uber deu quinze reais, vinte reais, quando você vê... Você fala, ô louco, né? Não deveria ter gastado. E aí, eu falei, gente, só um minuto. Eu falei assim, por gentileza, você tem outra água? Aí ele falou, tenho, tenho tal água. E era muito mais barata. Meus amigos, pô, não acredito que você faz isso. Eu falei, eu faço. Eu faço, cara. Porque, assim, é aquele dinheiro que você menos espera, que pode sobrar no teu mês... Exatamente. E você investir. E você começar uma vida, meu. Fala, pô, cinquenta reais, cem reais. Exato. Eu sempre pensei isso também. Entendeu? E pegando o hábito e investindo. É isso que eu luto pros brasileiros. que eles entendem que, pô, dá pra fazer as coisas com o que eles têm devagarinho, sabe? Sonhos. E ir fazendo o dinheirinho e ir ganhando dinheiro. Porque ganhar dinheiro é bom. É. A gente tem esse tabu. Ah, mas dinheiro não é tudo. Não, mas ajuda bastante, né? Ser bem-sucedido é ruim aqui no Brasil. Ganhar dinheiro é ruim. Tem essa mentalidade mesmo, né? Muita gente fala, ah, por exemplo, eu escuto muita gente falar assim, ah, rico é arrogante. E não é verdade. Tem muito rico que... Depende dos ricos que você conhece, né? Exato. Tem muita gente que tem um rico de dinheiro que, meu, são pessoas incríveis, ajudam as pessoas e... E às vezes a pessoa nem sabe que a pessoa é rica porque ela não foi arrogante, tratou ela super bem e nem sabe que aquela pessoa é rica. Porque ela só condiciona a quem tratar mal é rico, entendeu? Sim, às vezes até eu percebo isso. Uma vez eu fui no... Eu nunca esqueço essa história. Eu fui no aeroporto de Guarulhos e eu cheguei lá seis da manhã. Posso pegar um pouco? Obrigada. Tudo certo, hein, mandíbula? Tudo certo, tudo em ordem. Vi que você correndo pra lá e pra cá, tá tudo certo. Ah, não, é que eu tava com a câmera de mão, que agora a gente tá testando, e parece que ela deu uma pequena... Como é que fala? Não sei. É, eu esqueci a palavra, mas a imagina ficou... Ela deu, ele fez assim, ela deu uma pequena e fez com os dedinhos assim, isso pode ser qualquer coisa. Uma pequena granulação. É. Granulação. Ah! Exato. Caramba, ela entendeu. Jogar imagem em ação com ela deve ser incrível. Você fez assim, lá, granulação. Nossa, eu ia falar assim, dedinhos, né? Quem tava falando? Não, e aí, então, eu tava falando que uma vez eu fui pro aeroporto, eu cheguei seis da manhã, aí eu fui no banheiro e tal, lá em Guarulhos, e encontrei uma doméstica ali, né? No banheiro e tal, e eu vi que ela tava triste, sabe? Com a cabeça baixa. Que às vezes essas pessoas, elas mesmas já se sentem, às vezes elas ficam tristinhas, assim, elas acham que a pessoa vai tratar mal. É. E não. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei, oi, tudo bem? Bom dia. Ela, bom dia de cabeça baixa. E aquilo me incomodou. Eu falei, pô, eu queria que ela levantasse, sabe? Aí eu falei, bom dia, tudo bem e tal. Continuei puxando a conversa. É. Aí ela, o nome dela é Janete, eu lembro até hoje. Aí ela já era mais senhora. Aí eu falei, tudo bem com você e tal, conversa vai, conversa bem. Aí ela falou, ah, tudo bem, filha, né? Não sei o que e tal. Aí eu falei, a senhora é incrível. A senhora tá aqui desde que horas? Ah, tô desde as duas da manhã, uma da manhã. Eu falei, nossa, que bacana. Pô, você faz isso e serve a gente. Você vem aqui pra limpar o banheiro. Que bacana. Uma mulher guerreira. Aí ela falou, ah, aí ela começou a se soltar. Ah, eu tenho três filhos, eles já estão criados e tal, tal, tal. Falei, tá vendo? A senhora é uma guerreira, admirável e tal. Aí ela já começou a abrir o peito, a cabeça, a levantar pra se sentir orgulhosa. Aí na hora de ir embora eu falei, olha, sempre que for, sempre que estiverem aqui, sempre o peito aberto, feliz, sempre com o coração que você tem. E assim, com orgulho da sua história. Porque a pessoa, às vezes, ela é mais humilde, no sentido de ter menos, né, assim. E ela se sente um pouco com medo de rico, sabe, com medo das pessoas. E não, pô, não, a gente tem que se sentir, eu acho que essas pessoas têm que se orgulhar muito de tudo que elas fazem. E aí, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Isso é mais aqui, porque você vê lá fora, a galera trabalha com qualquer tipo de trabalho tem mau orgulho, o cara trabalha na construção civil, ganha o dinheiro. É que aqui se ganha muito pouco. Porque lá a diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco é muito menor. O problema é que aqui esse abismo é absurdo, né? Sim. Então, um amigo meu trabalhando lá com construção, lá ganhando um dinheiro com carro, com casa, e aqui a pessoa sofre pra conseguir fazer isso. Esse é o problema, né? Sim, e assim, e dá pra mudar, dá pra gente mudar. A gente tem que evoluir, estudar, sempre buscar, né? E eu sempre falo isso, não achem ricos arrogantes, sabe? Tem arrogante que tá no caráter, não tá no dinheiro. É. Tem gente arrogante em todo lugar, de qualquer situação financeira. E às vezes é muito bom que você veja e ouça esses ricos, essas pessoas que ganharam dinheiro, porque elas sempre têm alguma coisa pra te passar na mesa ali. Então, observa e tal, porque você vai aprender muito com eles, sabe? Mas a gente tava falando da sua ida pra televisão, né? Então, panfletos e tal, aí você foi ring girl, e aí você fazia evento pra caramba. E aí eu fazia muito evento, fazia todos. Feira, fiz feira, aquela, é... Salão do automóvel. Salão do automóvel, fiz vários. Olha, eu sou muito grata a Deus, porque eu tinha, sei lá, uma luz que eu fechava os trabalhos. Às vezes eu ia num evento e falava, eu não vou fechar, só aquelas mulheronas lindas, altas e tal, eu não sou alta. Você não era corpulenta nessa época, assim? Não, eu tinha, assim, eu era uma menina, não, hoje eu já mudei um pouco, né? Mas, assim, eu era pequena, eu era baixa, aí eu falava, puta, eu não vou pegar. Aí eu ia lá, eu orava e pum, eu pegava o trabalho. É. E aí um dia... Que é mais mulherão, alta, né? É. Eu falava, pô, meu, vou ter que ir com o salto. Um salto enorme aqui. A calça escondendo o salto, eu pensava, né? Aí eu ficava escutando os velhos, ah, se eu comprar o carro, você vem junto, né? Nossa, é tenso, é tenso. Os caras acham que estão sendo muito inventivos, né? Nossa, eu vou falar uma coisa aqui que vai conquistar a menina. E não compra o carro e nem nada. É.